Gente, uma vez uma pessoa chegou perto de mim e me perguntou se ele tinha o chamado missionário. E aquela pergunta ecoou tanto no meu coração e eu olhei pra ele e falei, rapaz, eu não tenho a capacidade de falar pra você se você tem ou não tem esse tal de chamado missionário. Mas eu tenho a capacidade de falar pra vocês uma ordem que tá lá no livro de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Jesus, ele foi muito claro quando ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu me lembro que aquela pessoa olhou pra mim e disse assim, mas como assim? Eu falei com ele, meu irmão, existe uma célebre missionária que ela disse que muitos dos homens, muitos dos cristãos, eles não necessitam de um chamado, eles necessitam de um belo chute no traseiro. Meus irmãos, todos nós, como cristãos, nós somos chamados por Deus. E o chamado, ele é agudo e precisa ser agudo nos nossos corações. Olha só, quando Deus chamou Josué, ele disse pra Josué, Josué, eu tô te chamando, Moisés morreu, mas eu tô te chamando agora, pra você fazer agora aquilo que eu tenho pra você. Eu tenho uma obra especial pra você, mas tem que ser agora. E isso foi com todos os homens que Deus chamou ali na Bíblia. E isso continua sendo na nossa vida até hoje. O chamado missionário, ele não existe, porque foi uma ordenança de Jesus. Jesus, ele não perguntou se a gente queria ou se a gente não queria seguir o propósito a qual ele nos deu, que é ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se você não estiver caminhando em direção ao seu chamado, você precisa estar se movimentando a entender o seu chamado. Porque chamado missionário, você não recebe, você entende. Gente, olha, Jonas, certa vez Deus olhou pra ele e falou assim, Jonas era ali, vivia, e a Bíblia nos diz que ele era filho de Amitai, e Deus chamou Jonas, então, pra ir pra Nínive e disse com Jonas, Jonas, é agora. E você vai ver que naquele momento ali que Deus chamou Jonas, a palavra nos diz que Jonas, então, ele tentou fugir de Deus. E quando ele tentou fugir de Deus, a Bíblia nos diz que ele desceu, então, pra Tarsis. E quando ele desceu pra Tarsis, ele estava indo completamente diferente daquilo que Deus havia determinado pra ele. Ele tentou pegar um caminho totalmente oposto daquele caminho a qual Deus tinha pra ele naquele dia, naquele momento. E a Bíblia é muito clara nos dizer que, de repente, aqueles homens que estavam naquele navio em direção a Tarsis, eles estavam em alto mar e, de repente, veio uma tempestade que eles mesmos discerniram que aquela tempestade era algo espiritual. A Bíblia nos fala que aqueles marinheiros não conheciam a Deus, mas eles sabiam que aquilo que estava acontecendo com eles não era algo do nível natural, era algo espiritual, era algo que vem realmente de Deus. E a Bíblia nos diz que aqueles marinheiros, então, em alto mar, eles começaram a sofrer tanto, começaram a temer contra suas próprias vidas, começaram a jogar as mercadorias na água. Olha pra você ver, gente, quando a pessoa foge do chamado, quando a pessoa vai em uma direção completamente oposta do chamado, essa pessoa começa, então, a levar prejuízo pra terceiros, pessoas que não têm nada a ver com isso. Pessoas que não têm nada a ver com a falta da responsabilidade da pessoa em seguir o propósito. Meus irmãos e minhas irmãs, todas as vezes que nós estamos em direção oposta àquilo que Deus nos chamou, é nítido. Nós levamos prejuízo pra outras pessoas. Ou prejuízos emocionais, ou prejuízos físicos. Eles temiam ali, a Bíblia nos diz que eles temiam contra a sua própria vida. Tá lá no livro de Jonas, no capítulo 1. A Bíblia nos diz que aqueles homens, eles temiam contra a sua própria vida, a sua integridade física. E eles, então, começaram a perder recursos financeiros. Eles começaram, então, a perder dinheiro. Começaram a perder ali a esperança, a paz. Muitas das vezes, meus irmãos, não são as pessoas que estão ao nosso redor que são as pessoas erradas. Muitas das vezes somos nós que estamos seguindo um caminho totalmente diferente daquilo que Deus tem pra gente. Isso é sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A Bíblia nos dá vários exemplos como esse. E hoje eu quero falar com vocês, diretamente com você, que se sente chamado pra alguma coisa. Talvez Deus te deu ali a oportunidade de você ter clareza de onde Deus quer que você trabalhe, de onde Deus quer que você atue. Talvez a habilidade que Deus deu pra você é trabalhar com crianças. Talvez a habilidade que Deus deu pra você é trabalhar com adultos. Talvez a habilidade que Deus deu pra você é pra trabalhar com jovens adultos. Terceira idade. Eu não vou saber te responder, mas eu vou saber que as pessoas que estão ao redor de você elas vão ser muito claras e vão te apontar o seu chamado e aquilo que Deus tem pra você. Como assim, pastor? Vamos entender uma história aqui de um homem chamado Lázaro, que eu gosto muito dessa história. Quando Jesus chama Lázaro quando Lázaro estava morto, a Bíblia nos diz que Jesus, quando ele tirou a pedra e ele gritou, ele chamou Lázaro, ele não chamou Lázaro pra que Lázaro em si escutasse. Porque não faz sentido nenhum você achar que um morto, ele vai ouvir. Mas Jesus, ele chamou Lázaro pra que toda a família e todos os amigos que estavam ali ao redor dele ouvisse que o próprio Jesus estava chamando. Meus irmãos, quando nós temos um chamado de Deus, geralmente são as pessoas que estão ao nosso redor que conseguem perceber aonde nós vamos aplicar aquilo que nós temos. Aonde que nós vamos trabalhar no nosso chamado. A questão não é saber se Deus chamou você ou não. A questão é você entender aonde. E pra você entender aonde, geralmente são as pessoas que estão ao seu redor que vão te auxiliar e vão te ajudar. Muitas das vezes são seus líderes, muitas das vezes serão seus familiares, muitas das vezes serão seus amigos. Naquele momento ali que Jesus chama Lázaro, quem escutou a irmã de Lázaro? Quem escutou o amigo de Lázaro? Quem escutou as pessoas que estavam ao redor? Porque o chamado de Deus, ele jamais é no secreto. O chamado de Deus, ele é ali no público. Deus não chama ninguém pro secreto. Meus irmãos, ah, mas peraí, vamos lá, o secreto de Deus é pra você ter intimidade com ele. O secreto com Deus é pra você saber como fazer. O secreto com Deus é pra você ter bastante intimidade, ser ali íntimo de Deus. Mas o chamado, ele não vai ser apenas ali para o secreto. Vai ser algo que Deus vai te chamar pra você alcançar outras pessoas. E pra isso, Deus vai ser litidamente audível pra muitas pessoas, e muitas dessas pessoas vão entender o seu chamado específico que Deus tem na sua vida. Hoje, o que nós mais vivemos no mundo é uma falta de cerifeiros. Nós chegamos a oito bilhões de pessoas e três bilhões de pessoas não conhecem a Jesus. Hoje, nós temos hoje no mundo, eu vou te falar que o que mais contrata no mundo hoje é o campo missionário. São as pessoas que necessitam ouvir de Jesus. E o próprio Paulo falou assim, como que essas pessoas vão crer se não há quem pregue o evangelho pra elas? Hoje, o que mais nós necessitamos são pessoas que vão às nações pregar o evangelho. Mas muitas das pessoas estão presas no chamado, achando que vai descer um anjo do céu e que Deus vai enviar um mensageiro ou que Deus vai usar uma profeta, uma profetisa pra vir, pra botar o dedo no seu peito e bater e falar eis que te digo, Deus tá te dando a África, eis que te digo, Deus tá te dando a Ásia. Isso não existe. A ordem que Jesus nos disse, ela continua sendo a mesma. E lá em Atos capítulo 1, as últimas palavras de Jesus, ele diz, vocês serão minhas testemunhas, mas serão minhas testemunhas não apenas em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, vocês serão minhas testemunhas também nos confins da Terra. Essa semana nós terminamos aqui a nossa aula de missões no seminário aqui que nós temos, que é o Seminário Teológico Carisma. E eu pude falar com eles um pouquinho a respeito do chamado. Meu Deus do céu, como que o campo missionário está literalmente branco à espera de ser feio. As pessoas hoje, elas estão entendendo que elas estão necessitando de missionários. Já fui em lugares que eu vejo assim, que as pessoas estão sentadas e para mim, quando eu olho aquele tanto de pessoas, igual eu vejo aqui no Nepal, pessoas andando aqui, pessoas andando ali, pessoas fazendo tantas outras coisas, quando eu vejo aquilo, eu falo assim, poxa, a impressão que eu tenho é que essas pessoas estão à espera de um missionário, alguém que chega para elas e fala com elas e liberte elas daquilo que elas estão, daquele momento que elas estão, daquela prisão que elas estão, e liberte elas, e leve elas para a luz de Cristo, a luz divina. A nação brasileira é a nação do avivamento. A nação brasileira é a nação que Deus escolheu para avivar e incendiar, não apenas o Brasil, mas para incendiar o mundo. O povo brasileiro é o povo que Deus escolheu para isso. Deus nos deu uma identidade missionária tão profunda, meus irmãos e meus irmãs, que somente você saindo do Brasil e indo para outras nações e anunciando o evangelho, você vai entender o que eu estou falando com vocês. Eu não estou aqui falando que a vida missionária é uma vida fácil, eu não estou aqui falando que a vida missionária é uma vida extremamente gostosa de se viver, que muitas pessoas também acham que ser missionário é só ficar dentro de aeroporto e comer dentro de avião e viajar os voos mais longos dessa terra. não, não é isso. A vida é uma vida real no lugar onde você está, por exemplo, eu estou aqui no Nepal gravando essa série Povos da Terra direto para você, mas eu não tenho somente isso para fazer aqui, eu tenho outras coisas, nós temos ensino, eu tenho o meu casamento, eu tenho a nossa casa para cuidar, eu tenho discípulos para discipular, eu tenho aqui também trabalhos, eu preciso escovar o dente, eu preciso tomar banho, eu preciso comer, eu preciso me alimentar, eu adoeço, eu passo mal, minha esposa passa mal. Então a vida missionária é essa vida, é uma vida real no campo, mas Deus, ele nos disse que quando nós estivéssemos seguindo aquilo que ele tinha ordenado para nós, ele estaria conosco, porque o próprio Jesus disse, eis que eu estarei convosco até os últimos dias, até a consumação dos séculos. A promessa de Jesus é a que ele estaria conosco, então, quando você deixa de cumprir com aquilo que Deus tem para você, você vai deixar de receber uma promessa da presença de Deus junto com você, nos lugares mais difíceis e talvez nos momentos mais difíceis dessa terra. por muitos anos foi explorada a visão do missionário pedinte, por muitos anos foi explorada a visão do missionário sofredor, mas existe uma promessa, existe algo que somente quando você segue em direção ao seu chamado, você recebe. Interessante é que quando Jesus chama Lázaro, e eu gosto muito de usar essa passagem, que para mim é uma das passagens mais claras a respeito do chamado, quando Jesus chama Lázaro, e Lázaro então sai daquela gruta, daquela pedra e vai em direção a Jesus, em direção àquele que estava chamando ele, Jesus então fala algo muito importante ali, que talvez é uma das coisas mais fortes para nós que somos chamados de Deus, seguimos em direção àquele que nos chamou. Ele diz para as pessoas que estão lá, vai lá e ajuda o Lázaro, vai lá ajudar ele, ele saiu, ele está vindo em minha direção. Meus irmãos, Deus que cuida, Deus que chamou, é o Deus que provê todas as coisas. E isso é nítido na vida e no chamado de Lázaro, e isso é nítido na vida de Jonas, quando Jonas estava seguindo ao lado oposto do seu chamado, havia tempestade, prejuízo para as outras pessoas, e quando Jonas estava sentado ali, ali seguindo o chamado, mas talvez no final da carta do livro de Jonas a gente vê ele olhando para Nínive depois de ter feito aquilo que ele foi ordenado a fazer, ele acha que Nínive vai ser destruído e Deus então, ele senta ali, ele tinha feito aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, Deus queria dar para Jonas um ensinamento, mas também Deus queria proteger Jonas, Deus faz crescer uma árvore, uma pequena planta, só para tampar o sol na cabeça dele. em direção ao seu propósito, ao seu chamado, à provisão de vida, à provisão de Deus, à provisão divina sobre a sua cabeça, mas quando você vai contra o seu chamado, há dificuldade, há tempestade, é ilógico, nós como seres humanos que nós somos, filhos de Deus, do tamanho da revelação que nós temos, é ilógico, nós não irmos em direção daquele que nos chamou, quem sabe Deus está chamando você nesta tarde para seguir em direção aquilo que ele tem para você, quem sabe é você apenas só mudar a rota da sua vida que essa tempestade, esse prejuízo que você está levando para outras pessoas, essa visão que você leva de vida para outras pessoas, até mesmo essa visão de vida que você tem vai ficar para trás, vai ficar de lado e você vai seguir uma nova orientação, você vai seguir aquilo que ele te chamou, o propósito que ele tem para a sua vida. quem sabe não é isso que está acontecendo, quem sabe não é isso que você está necessitando. Pensa sobre isso, pensa sobre isso, tenho certeza que Deus tem um propósito muito maior na sua vida do que levar sofrimento, tristeza, dor para outras pessoas, aquelas outras pessoas estão sofrendo muitas vezes porque você está desobedecendo a Deus e o chamado tem momentos difíceis, tem, tem momentos de tristeza, tem que nós somos seres humanos, mas o chamado ele é leve porque o próprio Jesus disse, olha só, meus fardos é leve, meu jugo é suave, a minha vontade ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Deus é bom, meus irmãos, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, Deus é bom. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, Povos da Terra.